E a beca já tá com frio lá, ele já tá de brusa. Outono, já começa a friar, salve, salve, bom dia Renan, salve, salve galera, começando mais uma live de Red Dead Online, cadê o meu convite, Billy bom dia, obrigado pela presença. Esse guaxinim Renan, o biólogo não respondeu nada, que som faz o guaxinim? Nem ele sabe, se o Google não sabe, se o Google está perdido que não sabe qual som o guaxinim faz. Ah, o Dico o Mestre Guaxinim te vê na live, não é pergunta para ele, se ele é o Mestre Guaxinim, ele deve saber. Dezesseis horas no relógio da estação Riggs, seu William. Não, estamos nas fotos, nas fotos, aí já dá para entrar num bando aí e fazer esse desafio de bando, os dois, recolher erva aí. Monta o bando aí, monta o bando, monta o bando. Não, eu não fiz nada. Não, contrabando não, contrabando conto. Escondido aqui, tornado. Aí você já puxa, nós fazer jogadores mortos em contrabando. Guaxinim faz squeak. Ei, o Google não sabia, Billy. Squeak, squeak, squeak. É, ele dá a impressão que ele fala isso. É forte. Nossa, ele vai viajar bem rápido, não é? Nossa, ele vai viajar bem rápido, não é? Nossa, ele vai viajar bem rápido, não é? Não. Não, não. Não, não. Bem-vindo, bem-vindo. A pressa é por... Cheiro de munição, é isso? É isso mesmo, produção. Desafio diário de hoje. Carne de peixe macio preparada. Cacis colhidos. Cobras ensoladas. Competição colher ervas concluídas. Jogadores mortos sem uso de milha em eventos. Peixes apanhados com isca artificial. Vários jogadores mortos em até 5 segundos em contrabando. o resto do Mago. Pris, bom dia. Daniel, bom dia. Obrigado pela presença. tenha um ótimo dia que o papai do céu abençoe a todos quem? oh Billy, obrigado pelo Prime Billy, Deus te abençoe bandinho, bom dia obrigado pela presença, jovem é preciso de você Renan rápido antes que eu entre em sofro perseguição ah se eu ir dando stream em se a guys briga interna tem competição com ler ervas depois ah, eu ia solar a cobre e apertando o Y e aí 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 Mas é... Ele veio fazer perto só pra arrancar meu chapéu... É nóis, Curi! Obrigado! Por que comeu da testemunha? Aí! Tô correndo pegar essa testemunha aqui que tá fugindo... Ah, mata um aparece dez, tá louco! ... Deixa que venha os caras, vai... Vão lá o bando de boca aberta! ... 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 vamos lá para o deserto é daí pega o cassiço armadilho a vida é melhor agora já fui para armadilho já estou em armadilho já fica torcendo contra não ele fica torcendo contra ele quer que eu morra ou inveja viu é que pode um negócio desse gente eu estou esperando não com posição de árvore deixa viajar não deixa isso é não pode pegar a viagem rápida mas não posso né olha então ele está aqui armadilho a vida é a vadaninha olha quanta codorninha tem 6 codorn 2 ah mas a Jaquina já chegou caindo vou falar para o Cirila se vai ver olha está derrubando a Maria Jaquina vou comer na guarda-sal não e pega tudo é achar a cobra se achar a cobra para matar e lá na frente onde o Renato está ali e lá na frente onde o Renato está ali e lá na frente onde o Renato está ali ele fica e aqui o Renato está aqui e aqui e aí e aí eu acho que é mais isso em é assim aqui tem vá para a strawberry e pesque lá na pedra lá você pega mais rápido o peixe só se está com pressa é só vai pegar rapidinho o pessoal assim daqui a cascavel da caldoa negra a respalda ela aí acontece manda aí manda aí ah não ah não o que eu já fiz é duas só ele só senta pegar ele não pega olha que ele der uma pica na bunda você sabe lá na onde tem o esconderijo do assassino lá não do assassino lá em valentine será o killer lá na onde tem o esconderijo do assassino em valentine onde você pega ele lá você não jogou história então lá no lado dele tem uma árvore seca lá que spawna uma cascavel do bosque onde pega o resorte isso aí ele vem aqui e dá uma cacetada não é não é eu que agradeço eu é que fico grato pela sua bondade vou sair do seu bando para não complicá-lo pode expulsar pode expulsar erva concluída vamos ali pegar o peixe eu não vou atrás de peixe peixe mais fino eu vou lá onde o peixe tem a cabeça encefálica é bom é bom salmão a truta pega salmão salmão truta truta lá no maclain no rancho maclain em lagras em lagras o rancho maclain lagras acima de blue walter marshall acima de blue walter marshall é é viu agora de pouco ele pegou a obra agora tá pegando tudo aí não entregar em eu tô indo rápido aqui pessoal porque jogar o líquido o líquido no ventilador eu não vou pra mim não tá contando não só pra mim, pro senhor Willi conta o peixe sai fora da água aqui, ali onde subiu machigando a boca pequena ali o tanto que tem, eles ficam saindo da água e morreu, bateu a cabeça vou guardar, já que tá perdendo, vamos guardar vai, vai, vai bacalhau bacalhau combatado ao murro ósse ósse vocês não tem noção é louco cachoeiro bacalhau é cod em inglês não sei o que tá falando a chuva vindo de novo o google é meio louco ó tá o google é meio louco ó é é ué fácil, digita aí o que é Stray Stray S T R A Y Stray, olha lá o Ana escreveu lá vai falar que vira lata viu agora se põe Stray Braid Braid é lâmina aí passa o que que tá os dois juntos aí pra você ver é escreve separado, não é junto é lâmina perdida, você vê como muda é por isso que você põe bacalhau só da cod se você pôr a tradução mesmo do cod tem mais alguma coisa não tem? ou é é a abreviação do jogo, não é? é então e bacalhau em Portugal é o que? bacalhau é bacalhau é salmão não não ah ali ó a parte de medo é é é é eficiço, né? vai mais um a parada é eficiço aqui no jogo não dá pra não parar muito, não a carne de peixe macia é tem a real e tem a fictícia Zezinho carneirinho branco não é essa série ah então é do senhor fizeram a série do seu willy caraca a paramonte não é fraca não fez a série do seu willy vai willy você consegue essa paramonte está dando trabalho você não sabe que a paramonte fez isso aquela brincadeira de assistir os dias de graça ela foi comprado o meu cartão não ela foi comprado o meu cartão mas o meu cartão estava estourado já não tinha os dezenove e quarenta aí o que aconteceu com a delegada nossa tomei uma carroça ela ligou lá braba querendo saber da onde que gastar dezenove e quarenta no cartão dela falei eu não sei eu não fui aí eu falei veja o que é e daí eu fui lá ver a da ramos ela para a monta eu falei meu deus ai tem que tirar o cartão dela de lá é é bom fazer a lei ah é vamos tomar não tomar mais um tônico de resistência jogador minha resistência eu tô abaixo do plano eu tô acima do peso do jeito que eu queria eu vou lá interagir build usar a dica do senhor Bill Ricketts é chegar na porta lá e antes de entrar perto B homens da lei pass rivers aparece quem a fazenda da da velha ali vei e aí o monshine interagiu B vendei 18 carralhos ninguém tem monshine nem para vender é e eu não posso vender acho viu né ou com 22 eu posso vamos ver deixa eu verificar aqui pessoal talvez com 22 dólares dê para vender ah não sem problema fica tranquilo vamos ver vamos fazer não não posso não posso não posso ó pessoal essa dica do Bill Ricketts funciona legal para quem está sozinho interagir bêbado é só chegar apertar o Y para entrar e rapidamente aperta o B para sair na porta lateral da cabana a hora que você for você avisa eu a hora que você for você avisa eu eu já entrei no banco eu já entrei no banco não sei a Maria a Maria Jaquine está aqui é é ai 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 a Maria a Cecilia E o espírito lá sobre ele Ele matou o cara Levando o espírito em cima da cabeça dele no barco Eu vi É só nesse jogo mesmo Eu matei o NPC O meu personagem pegou os dois Um dos caras do barco e jogou fora Aí a Dilurde subiu no barco Em vez de jogar o cara fora O cara dropou pra cima dela Ficou que nem um espírito em cima da cabeça dela O corpo Meu Deus do céu Vai Vai marido aqui Aqui atrás Aqui atrás Atrás da carrocinha Tá pra sentar aqui Olha lá viu Ela subiu Ah caiu Nossa mas ela tem Uma sapatinha aí pra sentar É as vezes não vai né E tem ó Caixinha aqui né Que o cara pode sentar Vai fazer isso Vai parar Vai parar Vai parar Cuidado com os homens na boca A bomba Agora os caras viraram Tudo terrorista Que jogar bomba Eu não É Obrigado O que? Não Gantava né Apoio Apoio O miserável é o miserável O que tem da Da nazarca, caçador não posso fazer Naturalista Aham Ponta de frecha, joia e garta Nossa, seis puxada Mandar Mandar o convite ai, se expulsou nós do bando Que paz Que paz Eu vou O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Não estou fazendo nada filha, estou andando a cavalo E aí Veste para armadilha né Mais barato, oito dólares Para o thumb e o id é dez Aí se você precisar de thumb e o id de ir de armadilha pra tamborida é um dólar só, fica em nove aprenda a economizar filha, senão você vai ficar sem dinheiro no jogo, estou avisando pode ir vocês, o que aconteceu com você? você é chegado no caçadorzinho? ah, ele vai no vento? ah, falta de minuto pra encher o carro o caça pegou legal, e você fica proibido de puxar as coisas, né? não sei o que que tem que fazer não, lendária não, três estrelas se eu for fazer lendária, fazer a Carmela saudade dela na munheca ela é filha do coisa lá do Alfredo é não entendi nada com isso aí isso, olha lá no computador, daí você não entra num... pirar de pau, hein eu estou indo não entendi nada com isso aí desligou a pista Vou tentar Não tiver nenhum buraco dá Não tiver nenhum buraco Não tiver nenhum buraco Que rastreia Bom dia É Ai não ia achar mesmo Falei que estava andando buraco Mas cadê o outro? Ah Seu espinho grudasse aqui Esse cara estava ferrado Irmão Cooper Irmão Cooper É Irmão Não Não Fala palavrão rapaz Vocês são tudo boca suja Bem que o cara da carroça fala Que ele transporta vocês Tudo boca suja Vai lá vai lá Não pode ir lá Tranquilo O que que é o evento? O que que é o evento? O que que é o evento? Terra sem lei Terra sem lei Terra de ninguém Dando sopa Que que é? Terra de ninguém Vambora Não Não Vambora Não Vamos esperar para entregar não Bora Entrega Entregar e aparecer os caras Ai mata os caras Ai Mas no evento ninguém pode pegar eu? Não né Não Tô falando lá os prayer Não tem nada a ver né João da mata João da mata Bom dia jovem Como o senhor está? O João viu que o mestre Guaxinim mas não respondeu para nós como é que eu falo isso do Guaxinim Você não pesquisou João? O senhor que é o homem da pesquisa? Doutorado em Em espécies exóticas Doutorado em Sacar uma explosivinha aqui também então já Mas não está Mas não está Ah 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 Eu estou bem graças a Deus o exótico sou eu hahaha O Guaxinim que é um homem exótico E a avó levou um guaxinim para casa lá e agora está maior briga lá na casa O guaxinim é da salsa e a turma lá é tudo do Tango. E agora vira preconceito com o guaxinim, né? Eu fui falar com ela que era preconceito, ela falou, cara a boca, quero que você saia daqui. É, eu acho melhor eu sair, eu vou estragar a parada sua aí. Ah, você já entrou? Evento, matar sem mira. Do Léxade, tomara que tenha gente. Todo estranho nada de jogar PVP. Do Léxade, tomara que tenha gente. Mandou convite isso aí. Acho que vai. Achou que eu ia estar bobeando, não é? Aqui não, tio. Foi. Achou que eu ia estar bobeando, não é? Parado e ficou com a mira pronta pra tirar. Aqui não. Qual é o outro? La Lúmia. Subiu pra 23 horas a recompensa. Tornado! Mas você não veio, você puxou eu e não veio. Bem, o tônico acabou. A temperatura está em 23... 23 horas, 3 graus, 12 graus, não vai dar frio. Nem vai dar calor. Esse é o cara do piano aí, Dolores. E também o vídeo parece que fica tocando. Glória, glória, aleluia. Oi, madame. A senhora falou comigo e me desculpe. Good night. Quem é você? Você está bem? Eu... Rai... Ué, quem passou aí? Por que se der mania de cortar caminho, gente? Pega o radar. Pega o radar. Pega o radar. Pega o radar. Nossa, nós estamos no mesmo lugar e mandou-se por outro lugar. Pega o radar. Pega o radar. Pega o radar. Pega o radar. Oi, mary. Mari! Mari, Mari, Mari. Quantos caras são? É isso! Sim! Eu sou um idiota Eu tenho que esperar os caras chegarem Eu tenho três Eu nem como os caras fugir Sozinho o seu willy pega todo mundo Mas pega Pega Ele é essa como Ele não fala Específica traz com vida Talvez com vida Talvez com Olha o leitão aqui Olha o leitão Olha o leitão Olha o tiro do ouvido E não mostra Oh leitão Bom diurno Como está Raio de sol Ah, faltava dois chegados Eu estou indo Ah, vai ter mais dois aqui Fudindo Um já peguei Já saquei Miso dos 82 centavos Tudo bem, Metal Graças a Deus Obrigado por perguntar E você Como está Eu vou encontrar você O marido de luz do luar Eu não ligo não Meu papo Cadê a carroça? Cadê a carroça? Camaro Eu chamo Pode devolver Aqui Olha lá O Renan O Renanzinho Tem lá Amanhã do negócio Aí Andinho E aí Eu vou abrir a minha mente! Help! Help! Stop! Bonnie! Right here! You're dead! Dammit! Caption! What the hell? Fala Renato, pode chamar o Andinho no YouTube para você ajudar ele? É o multidista que sabe, é o search William. Lê lá o que o Andinho colocou lá, alguém pode me ajudar com o vaso para configurar o Streaming Element para divulgar o canal dos amigos. Ah lá no canal dele, o primeiro do sussurro lá. Um desses dois guris aí sabe, ou o Willian, ou o Willian. Não, mas passa no sussurro para ele lá. Preve para ele no sussurro. O Willian vai passar por você no sussurro, hein? Passa para ele aí. Mas preve para ele aí. Você foda-se. O Willian não está por aí, o Willian também sabe. Não, ele quer poder fazer isso aí, esse SH que ele quer dar no dele. Ah, eles não sabem onde fazer esse comando. Mas eu tenho que colocar no S Volks Maoke. Mas foi meu filho. Está grande! Então se você tem que jogar no sussurro de Sin Anbetr Abraham. Que resminção. Desculpe. O João da Mata não sabe, João? O Billy eu sei que sei, mas o Billy acho que está de serviço. Cadê o Andinho? Não sei se ele está ouvindo. É o Stream Olics. Então, ele tem que clicar nesse link do... Ele tem que clicar nesse... Nesse bot aí do Stream Olics. Ele vai para a página lá do Stream Olics. E lá tem um negócio lá. Clique para... Como é que é? Deixa eu ver o nome certo aqui. Acho que é clique para associar. Olha lá o Redalvinho. O João também não sabe. Eu já fiz. Ele clicando em cima desse nome aí do Stream aí, ele vai para um canal do Stream Olics, né? E lá tem o cadastro. Aí ele tem que cadastrar lá. Aí depois tem que descobrir como que faz esse comando do SH. Isso aí tem no YouTube. Andinho, o seu Willi está falando. Eu acho que ele está ouvindo, seu Willi. Eu coloquei meu áudio. Não sei se ele está ouvindo. Se ele está ouvindo, seu Willi. Seu Willi está falando para você clicar nesse Stream Olics aí. Ele vai levar você para a página. Para você poder afiliar lá. Para aí fazer a configuração. Então, vamos lá. Ah. Ah. Hello. Hello. bom dia, boa noite não, eu não sei passar o de nenhum anda lá, não, 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 sussurro escrito lá olha lá, o seu William achou um vídeo, Andinho, vai passar por você aí, como é que faz a parada? e aí e aí e aí e aí e aí fica aí cara, fica aí quietinho aí e aí e aí e aí e aí e aí segue e aí e aí e aí e aí e aí Outro mandou o vídeo. Hã? Olha, mandou no sussurro pra você. Espero que te ajude. Se eu quiser, ajude. O senhor e ele vive mandando vídeo assim pra mim. E eu devagarzinho, eu tô pegando um jeitinho. Não vou dizer que eu fiquei... mestre na arte de... Não vou dizer que eu estou pegando um jeitinho, mas não vou dizer que eu estou pegando um jeitinho. correr o risco não animal foi ótimo é minha honra é só subir o medo tudo a sopa o medo toda a sopa Ah. Acabei de pisar no tapo. Não. Pode ficar tranquilo que eu estou... Não. Tá ligado. Você sabe, eu estou bastante acostumado a você com você. Nós estamos bem restos para o tempo que vem. Essa é boa qualidade. Bem, tá aí pessoal Uma horinha e pouco de live Queria agradecer a presença de todos Fez vários desafios Muito, mas muito obrigado Que Deus abençoe a cada um Que vocês tenham um ótimo domingo Segura a barra aí Que eu vou fazer uma ride com uma amiga querida Ela também está jogando Red Dead É uma bequinha É uma bequinha Mandando uma ride pro seu mortíssimo Mandando uma ride pro meu canal não Caramba Foi, Sevil A haja Ok Sim. Olha como ela está de brusa. Mas tem desafio de coisa? Não, não, né? Então não, seu filho. Obrigado. Eu vou tentar ver se eu fecho aqui de ofício. Se eu fecho de ofício aqui. Veio, quantos pessoas? Dez? Seis? Aqui. Tem. Tem uns bodinhos que ficam aí. Não sei como é que aparece, garota, não põe. Eu não fiz comando nem. Tem. Hã? É força, né? É, é forçado por causa do sotaque. Que para eles não tem muita vogal, né? No nome, né? Pouca vogal. O meu já tem três vogal para ela. Fica mais escutoso. Voar para ela aí. Tem, de cada lugar. É igual nós. Cada local tem esse sotaque. Hã? Não lembro. Sotaque de mineiro. Ai. Sotaque de nóia. 10h! 10h? Obrigado.